Nesta semana, o governo de Donald Trump retirou o Brasil da lista de nações consideradas em desenvolvimento, que dava ao país determinados privilégios comerciais. Além do Brasil, foram afetados outros 18 países. O que os Estados Unidos propõe é que os países que são membros ou estão em processo de acesso ao CDE não possam se autodeclarar em desenvolvimento. Lembrando que durante a visita de Bolsonaro a Washington em março do ano passado, o presidente brasileiro aceitou abrir mão do status de país em desenvolvimento na OMC em troca de apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE, que é o Clube dos Países Ricos. Vamos falar sobre este assunto com o Roberto Dumas, que está comigo aqui, especialista em economia internacional pelo INSPER. Professor, bom dia. Bom dia, Fabiana. Quero entender de verdade o que isso significa e como isso rebate no Brasil. O que o Brasil pode perder, por exemplo, e qual é o risco que a gente corre ao abrir mão de estar no grupo dos considerados países em desenvolvimento para tentar uma chance de entrar na OCDE? Quando o Trump falou que ele está querendo colocar uma lista de países não mais em desenvolvimento, que você autoproclama país em desenvolvimento. Ao se proclamar país em desenvolvimento, por exemplo, você tem mais prazo para se adequar a acordos comerciais ou compromissos comerciais. Você tem mais prazo do que se você não fosse um país em desenvolvimento. Além disso, tem determinadas exportações, roll de produtos que antes não eram tributados. Agora, como você não é mais um país em desenvolvimento, o Estados Unidos pode a vir te tributar. Mas o que eu tenho maior medo aí, conhecendo pelo menos, lógico, eu não conheço o Trump, mas como ele atua, é também que abre uma lacuna para outros países, inclusive os Estados Unidos, de colocar, de implementar uma investigação de direito compensatório. Meu Deus, o que é isso? Se os Estados Unidos acharem que o Brasil está trabalhando com algum subsídio para algum produto, por exemplo, câmbio, você lembra que há umas coisas de um, dois meses atrás, os Estados Unidos colocaram uma sobretaxa no aço, depois Bolsonaro ligou, falando que isso era um subsídio que estava melhorando as exportações. Mentira! Assim como ele nos acusou, ele acusou a Argentina. O câmbio é flexível. O câmbio depreciou, na maneira que depreciou no Brasil, primeiro, porque o mundo não ficou tão bom e o spread entre a minha taxa de juros e a taxa de juros do país internacional diminuiu. Consequentemente, houve uma fuga de capital e aí ele alega que isso é subsídio. Você imagina agora que ele está legitimado para chamar que isso é subsídio e ele pode impor barreiras, porque antes não estava legitimado. Não que ele se preocupe muito em colocar barreiras com legitimidade ou não legitimidade, mas agora isso nós estamos dando uma força maior a ele e ele interpreta, ao meu ver, como ele quer, o que é subsídio. Por exemplo, ele trata o comércio internacional completamente em desacordo com a Organização Mundial do Comércio. Se nós relembrarmos a fase 1 do acordo Estados Unidos e China, isso fere mortalmente o acordo do GAT, que depois foi substituído por Organização Mundial do Comércio em 1994, que inclusive o artigo L1, tratamento de nações diferenciadas. Ou seja, você não pode tratar nações diferencialmente. Ou se tratar, ou seja, não se tratar, todo benefício que você dá para uma nação tem que estender para outra nação. Senão abre precedente, né? Precedente. E aí você não tem um comércio justo. E o que que Trump colocou na fase 1? Ele está pedindo... Lógico, a China não vai cumprir por causa do coronavírus, mas é só principiologicamente. A China comprou em 2017 24 bilhões de produtos agribusiness, agrícolas. No acordo fase 1, o que que está pressuposto? Que a China tem que aumentar mais 32 bilhões de dólares em compras de produtos agrícolas, é mais do que o dobro. Você comprava 24, agora você tem que comprar mais 32, que vai dar 68 bilhões. E se por acaso o Brasil for melhor na soja? E se por acaso o Brasil for melhor em outra cultura, como no milho, na soja, na carne, vai comprar dele ou não? Não, mas um acordo fase 1 parece que, deliberadamente, negligencia o tratado de nação favorecida. Ou seja, o tratado de nação favorecida é... Você não pode ter uma nação favorecida. E não é o caso de nós perdermos a classificação de em desenvolvimento. Eu não acho esse problema. Porque se você vê, muitas poucas vezes nós utilizamos esse conceito para nos defender. Sempre, nunca pedimos flexibilização, sempre estávamos prontos. A única vez foi em 2013 que nós pedimos uma extensão de prazo para nos adequar. Mas, se fosse, vamos pensar, quem respeitasse a OMC, respeitasse os artigos, eu acho que isso não teria problema. Mas o que está acontecendo é, ao legitimar, você me chamar que eu estou usando subsídio, Trump ganha mais força de colocar barreiras numa coisa que talvez não seja subsídio, como era o caso do câmbio. Quer dizer, talvez a gente possa ter que se submeter a novas taxas, que antes a gente não teria que se submeter. Se é subsídio, eu até entendo. Nós até entenderíamos. Mas aí fica a pergunta, o que Trump interpreta como subsídio? O meu câmbio, que é livre, depreciar, porque a economia está indo mal, como ele fez? Não é que ele vai fazer, ele já fez. Ele falou que nós estávamos manipulando o câmbio, coisa de alguns meses atrás. Nós, e a Argentina, coitada da Argentina, a Argentina manipulando o câmbio. Está numa situação. Depreciou mais de 100%. Ele falou, não, vocês estão manipulando o câmbio deliberadamente, por isso vou colocar tarifa sobre o aço. Você acha um roteiro de Hollywood, eu adoro. São comentários que parecem a nova fase da série de Hollywood, porque é impressionante. Foi quando o Bolsonaro falou, não, eu vou ligar para ele. Mas achar que ele não vai usar dessa prerrogativa de agora eu não ser mais desenvolvimento, ele pode falar, olha, eu aliviei para você, estou aqui conjecturando, eu aliviei para você porque você era um país em desenvolvimento. Agora, como eu apoiei você a entrar na OCDE, portanto, você não é mais um país em desenvolvimento, você não tem mais esses direitos. E para mim, o que é subsídio é uma bruta depreciação cambial. Mas não é o acordo, o meu câmbio é livre. Não, mas para mim é. Então, vou implementar agora uma investigação de direito compensatório. Se você depreciar o teu câmbio, eu quero que você me compense por outro lado. Então, esse é o meu medo. Se a lei estiver e se for aplicada as iris, como está, não teria medo. Veja, a gente tem que eliminar o subsídio, eu até concordo, o FAT do BNDES, isso tem que eliminar porque vivemos num mundo, apesar de globalizado, e queremos uma economia liberal. Apesar de também os especialistas de mercado internacional acharem que isso não tem problema. Só que, veja, até o próprio Trump, ele está esvaziando a Organização Mundial do Comércio quando ele não sugeriu nomes para a plataforma, o comitê de apelação do OMC. Veja como ele está fazendo aquela coisa, tudo para ele. Não vejo nenhum problema, mas você tem que respeitar regras institucionais. Subsídio é muito bem esclarecido que é subsídio. Uma depreciação cambial, quando um país como a Argentina sofre um ataque especulativo, ou como o economista fala, um sudden stop, ou o Brasil, dado que nós diminuímos a taxa de juros, a grana vai embora, e tem uma depreciação cambial, isso não é uma política comercial. Isso é reflexo de uma queda da taxa de juros, dado o risco do país, o dinheiro vai embora, e suscita uma depreciação cambial. Não é uma política para estimular as nossas exportações. Mas é aí que está o medo. E se ele usar isso como... Ele falou, olha, você está na OCDE, então implementa. Esse que é o meu maior receio. E essa entrada na OCDE, se o Brasil conseguir fazer parte do grupo, ou entrar de fato, pode ganhar, a gente pode ter ganhos com isso? Isso pode ser bom para a nossa economia? Sem dúvida que é bom. Você está entrando num clube de 35 países, é um clube seleto, você faz parte da elite. Esses países, na realidade, só para falar um pouco da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que surgiu em 1961, mas, na realidade, ela repôs o que era a Organização para o Crescimento Econômico Europeu, em 1948. Agora temos 35 países. Qual é o objetivo disso daí? Justamente trocar experiências e cooperações no que tange, basicamente, no caso do Brasil, políticas públicas, principalmente no âmbito fiscal. Teremos que ter não tanta leniência fiscal para termos um desenvolvimento econômico. Então, você se junta e começa a discutir essas políticas públicas e eu mostro a minha experiência. O que seria de bom, efetivamente, você entrar? Que é o que o governo clama. Sim. Que é o quê? Veja, nós vamos atrair cada vez mais capital. Não é isso que vai fazer o Brasil atrair capital. Tá. Por quê? Por exemplo, só para você ter uma ideia. Grécia faz parte do OCDE e ela não atraiu capital. Não é bem assim o negócio. O México também faz parte do OCDE. Em 2012, o Brasil atraiu muito mais capital do que a OCDE, do que a México era do OCDE. Sim. Então, não é bem isso. Claro, isso não atrapalha, mas não quer dizer que é um fator preponderante para atrair capital. Para mim, o fator preponderante seria as agências de rate me dar o investment grade. Ou eles saberem que nós estamos fazendo a reforma. Só o fato de ser OCDE, dá para ver que está havendo uma tramitação política aí. Mas você acha que é um preço talvez caro que o Brasil pode pagar por ter saído lá da lista dos países em desenvolvimento almejando esse lugar na OCDE? Levando em consideração como o Trump acha, como o Trump age... Que é impossível. Exatamente. Eu acho que, veja, estando ou não estando na OCDE, ele faria. Agora, estando na OCDE, ele ganha mais legitimidade para colocar a tarefa na gente. O Trump. É. Então, se você falar, olha, vamos fazer, despersonificar o fato de eu sair do status quo de não em desenvolvimento e entrar na OCDE, eu acho que é uma boa. Mas é um status de país rico. Um país rico, o que não quer dizer que eu vou atrair mais recurso. Não necessariamente. Não, mas que se você é um país rico num grupo de países ricos... Isso possibilita eu estar dentro das políticas públicas. Mas o que, no final das contas, o que conta? Eu quero dinheiro. Eu quero atrair capital. E não necessariamente você estar na OCDE, você atrai capital. Claro. Veja o que aconteceu na Grécia. Veja o que aconteceu no México, etc. Tudo bem que o México acabou entrando depois. Mas não precisa muito, o que eu te falei. Em 2012, o México atraiu menos capital do que a gente e nós não estávamos na OCDE. O que que é? Vamos pensar. Se eu sou um fund manager, um administrador de fundo, claro que eu vou lá. Olha, você está com o selo OCDE? Bacana. Você está com o selo dos países mais ricos? Se bem que você baixou a régua, ok, bacana. Mas deixa eu ver como é que estão as suas contas públicas. Deixa eu ver como é que está o teu déficit em conta corrente. Deixa eu ver como o teu déficit nas contas externas estão sendo financiadas. É com capital especulativo? Sim, é. Olha, os Estados Unidos estão subindo juros, então o câmbio vai explodir aí. Então você está próximo a ter um ataque especulativo, uma crise cambial. Se as empresas estiverem alavancadas em dólares e sem proteção cambial, pula para uma crise corporativa. Se a crise corporativa quebra muitas empresas, como aconteceu na Ásia, provavelmente essas empresas não vão pagar os bancos. Crise bancária, como aconteceu no caso dos Estados Unidos. Se a crise bancária for muito grande e que pega bancos too big to fail, aí, como aconteceu na Europa, na Europa, na Europa, na zona do euro. Sim, para quebrar. Os bancos tiveram problemas e o governo teve que fazer o step in, entrar na economia para ajudar os bancos. Aí alguém que está nos ouvindo fala, não, mas deixa esses bancos quebrar. Não, não pode quebrar muito banco, porque um banco depende do outro da linha do interbancário. Se um banco quebra, veja, eu estou derrubando todo mundo. Eu não estou falando de banqueiro. Banqueiro fez errado, está fora ou vai preso. Agora, você quebrar três, quatro bancos, você acha que o dinheiro desses bancos é de quem? É de quem tem o dinheiro alocado ali, de quem tem conta corrente, de quem tem investimentos. Então, você tem raiva de banco, que é uma coisa charmosésima, você ter raiva de banco, a gente até entende, mas se um banco quebra, ele leva o outro. Porque, vamos supor, ele está com 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 40 bilhões de dólares de linha de interbancário de outro banco. Se eu, de repente, derruba esse banco, porque ele está podre, um exemplo assim, eu levo o outro. Se eu levo o outro, o outro tem 50 bilhões do outro. Então, o banco é uma instituição diferente de empresa. Diferente de empresa. Então, você precisa tomar muito cuidado com o que você faz. É como eu te disse, o fato de você estar na OCDE não significa que você está livre de um ataque especulativo, uma crise bancária, nada disso. Como ocorreu com a Coreia em 1997 e ela fazia parte da OCDE. É um selo, mas o bom analista econômico, o fund manager, vai olhar como bacana, é um ótimo selo, mas deixa eu fazer um screening de todas as contas públicas e todas as contas externas e se você é investment grade dado pelas três maiores agências de rating. Quer dizer, é legal você estar no clubinho, mas o que interessa mesmo é como você performa internamente no seu país. Isso, é a mesma coisa, a coisa é simples. Olha, você tem um selo, não é de bom pagador, um selo que você está no cliente, melhor. Mas eu quero fazer um screening de toda a tua capacidade financeira. Apesar de você ter o selo, não é que nem agência de rate, eu ponho e tiro o selo. A agência de rate te põe selo de bom pagador e te tira selo de bom pagador. Então, você tem prós e contas, não acho que a gente vai atrair, mas é sempre bom estar dentro. Mas eu tenho medo de como o Trump pode usar isso não a nosso favor. São muitas coisas em jogo, a estratégia brasileira e o crescimento e a economia brasileira. É bacana. Estar dentro do grupo, querer estar dentro do grupo. Ao mesmo tempo, tem a outra parte que é a atitude do Trump. Como ele se comporta. É imprevisível, então, isso é um assunto que a gente ainda vai falar bastante aqui no Band News. Eu agradeço a participação do Dumas, mais uma vez. Eu agradeço. Muito obrigada, professor. Obrigado, Fabiana. Um prazer te receber aqui.